Olha lá, falem sobre o pano que passam pra mulheres sociopatas tipo Elize, Matsunaga e Suzane von Richthofen, enquanto que o goleiro Bruno, vocês já sabem, né? Três pontinhos. Os três pontinhos eu que dei, tá? É só um comentário aí. Vocês podem não comentar sobre esses fatos. Não, mas acho que é bom comentar. Acho que é bom comentar sobre isso. Então, o pano que passam pra mulheres sociopatas, como Elize, Matsunaga e Suzane, enquanto que o goleiro Bruno não teve essa mesma... enfim... Polêmico, polêmico. Cara, mas na verdade, eu até achei que ia ser pior, assim, pelo que... Como que chama? Messias? Messias, pode mandar uma mais brava, então. A gente agradece, mas pode mandar uma mais brava. Não precisa nem mandar dinheiro. O que o Messias tá trazendo já não é mais novidade pra nós. A mídia, ela é aquilo lá. Mulher nunca é responsável por nada. Eu vi esse documentário da Elize Matsunaga na Netflix. Eu vi o primeiro EP, pessoal. É, Netflix. A Netflix, cara, ela tenta fazer tanta manobra pra tentar dizer que a mulher, na verdade, quase foi uma vítima. Porra, a mulher foi a júri. Ela escortejou o ex-marido dela. Então, hoje, você tem uma narrativa de que a mulher agride, que a mulher mata, que a mulher faz isso. Ah, mas na verdade é que ela teve um distúrbio, um surto, coitadinha. Tudo virou distúrbio, né? Não vai um cara fazer a mesma coisa. É cana. É cana pesada. Então, existe, sim, na mídia, por causa de um determinado movimento ideológico que tá super impregnado na mídia, de justamente tratar a mulher sempre como vítima de alguma coisa, não como autora de nada. São os direitos de uma adulta com os deveres e responsabilidade de uma menina de 5 anos. De uma criança, né? É isso mesmo. E tá certo, cara. Tá acontecendo essa parada aí mesmo. E, repito, é em função daquele determinado movimento ideológico, político ideológico, na verdade, que é avassalador. Eu já convidei pra vir aqui trocar uma ideia comigo, Orlando. Nunca nem quisera aparecer, pra você ter uma ideia, né? Consciência. Tá de prova, né? Eu já desafiei e falei, ó, se alguém desse movimento quiser vir trocar uma ideia, pode vir. Não vem nenhuma, meu. É só por trás da tela enchendo o saco, pra ser sincero. Cara, teve um caso recente do Johnny Depp, né? Com a Amber Heard. Que, cara, ela tinha várias agressões dentro de casa pra ele e ela falava assim pra ele. Tem áudio? Falava, vai falar que eu bato em você. Vamos ver quem vai acreditar. Então, assim, cara, a mulher, muitas vezes, agride o homem e tem não agressão só física, mas agressão emocional, cara, de cagar com o emocional de um cara. E, às vezes, cara, o homem tem que provar pra sociedade que realmente essa mulher tá fazendo isso com ele. Porque o Fernando falou isso, cara, tem uma certa regra, uma certa visão instalada na sociedade que tem um peso muito maior pro homem se ele faz a mesma coisa do que pra mulher. Ele não é falando de machismo ou nada do tipo, cara, é o que é. É o que é. Não é só mídia, a justiça, o aparato estatal. O pessoal fala justiça ginocêntrica, né? O aparato estatal. Eu pude escrever um post sobre o Johnny, o John Depp, que me pediram, né? E, de certa forma, aquilo que aconteceu com o John Depp, ele trouxe à tona esse assunto. E aí, o pessoal desse movimento aí ficou muito incomodado, né? Com o pessoal comemorando a vitória. O Fantástico fez uma matéria, mas fazendo um malabarismo pra tentar dizer que aquilo ali não foi... Que a coitada da Ímbia, agora as vítimas vão ser desacreditadas, etc. Rapaziada, o que eu escrevi sobre o Johnny é o seguinte. Para além de tudo aquilo que eu tava falando sobre esse movimento, que levou uma pancada com essa questão aí do Johnny, É que é o que a gente tá falando da família. A mãe do Johnny Depp era uma mulher abusiva pra caramba com ele, com a irmã. Depois eu li sobre a história. De certa forma, a mãe dele representa simbolicamente a bruxa má. Anos depois, o Johnny Depp... Se envolveu com uma mulher exata. Talvez se reencontra com o esquema emocional da mãe. E nem se deu conta, provavelmente. É até agradável, porque ele já reconhecia aquilo. Ele já reconhece, ele já reconhece. E a Amber também. A Amber é a bruxa. A bruxa má. A representação da bruxa má. Mas não é aquela bruxa feia, do nariz enorme, com o chapéu pontudo. Não, ela é linda. É a sereia. É pior ainda, né? É pior. É pior ainda, né? Então, ela vai, magnetiza, encanta aquele cidadão e ele se vê emaranhado naquela situação. Talvez revivendo o mesmo esquema emocional que ele tinha com a mãe. Qual que é a lição, rapaziada? Conhece-te a ti mesmo. Pra que você não atraia pra tua vida, não se conecte na tua vida com aquilo que tá reverberando dentro de você. Essa é a primeira lição. Outra lição. Até girei um story sobre isso ontem. Cuidado com o super encantamento diante da beleza feminina. Porque a gente sempre associa a beleza à bondade, algo muito bom, honesto e tudo. E, cara, por trás daquele rosto bonito, angelical, aquele bumbum arrebitadinho, você não sabe o que tem por trás daquilo ali. Então, sempre defesa, se envolva com o que a gente tava falando aqui, não fica dodói, não precisa checklist e tudo. Mas, a defesa psíquica, de certa forma, é sempre erguida ali, pra que você não fique de quatro, literalmente de quatro, encantado por uma mulher por causa da beleza dela. Eu já falei, eu tenho uma teoria que eu falo, cara, quanto mais, não tô generalizando, tá? Mas, eu vejo muita mulher gata com muito problema psicológico, cara. Muita... Já vi muito. Eu falo, até brinco, é bomba relógio, né, consciência. As bombas relógio, né? Só explosão. É, e eu falo porque, e rola muito isso aí, né, Orlando? Porque o homem, sei lá, acho que o homem, talvez, o homem não desperto, ele faz, ainda continua fazendo muito filtro pela beleza, né? E é bizarro, né, cara? Tem tanta coisa pra tacar na balança que o cara taca beleza primeiro e vamos ver, né? Cara, beleza é a primeira coisa que pode, que chama atenção, certo? Pra homens e pra mulheres. A beleza, você vê uma mulher passando, você vê um cara passando, pô, a beleza é que chama, né? Mas aí é o que ele falou, pô, você vai nesse encantamento, pô, ela é linda, cara, olha, né? Olha o corpo dela, não sei o quê, e você esquece de observar outras coisas que são até mais importantes do que a beleza. Se você realmente quer aprofundar, né? Às vezes, não, você quer só conhecer, beleza, beleza, a beleza pode ser até válido pra você, você quer num nível bem especial. Mas se você quer adentrar num relacionamento, cara, tem muitas outras camadas que são mais relevantes do que a beleza. A tua autoestima, brother, não pode estar associado somente a ter uma mulher bonita, porque eu sei que uma mulher bonita na vida do cara simboliza que ele venceu na vida. Conquistou. É. Cara que apareceu nas festinhas com uma gata do lado. Cara, olha aqui, eu venci na vida, eu sou foda. Esse o ego não pode estar só atrelado a ter uma mulher bonita, ele tem que estar atrelado até uma missão aí, aquilo que você vai deixar. E não somente a ter uma mulher bonita. Se for uma consequência, tá ótimo. Ninguém quer, tem ninguém feio do lado, mas... É, se essa for a sua obsessão, olha aqui na minha casa, olha meus amigos, né, olha eu venci na vida, olha como é que eu sou um cara foda, tudo e não sei o que, toma cuidado, né, porque é um elemento ali que não é estável pra te linkar com a tua autoestima.